Simplificar e facilitar a vida do cidadão ainda mais em tempos de pandemia. Em um ano e meio, 800 serviços públicos se tornaram acessíveis pela internet. E a meta do governo é avançar ainda mais. A prestação de serviços desde que a pandemia foi decretada em março não deixou de ser feita pelo governo. E os meios digitais podem ser o novo canal de interação entre o cidadão e o poder público, evitando burocracia, filas, gastos e aglomerações. Em um ano e meio, 800 serviços públicos passaram a ser digitais. E esse processo foi acelerado durante a pandemia do novo coronavírus. De março para cá, mais de 200 serviços se tornaram digitais, como, por exemplo, o auxílio emergencial e o pedido de seguro-desemprego por trabalhador doméstico. O Ministério da Infraestrutura já conta com todos os serviços de forma digital. Alcançamos essa meta com seis meses de antecedência do prazo que estipulamos, que era o final de 2020. O mais recente deles é a possibilidade de solicitar a segunda via da credencial do passe livre pela internet. Para quem depende disso para se locomover, é um avanço. Fiz tudo de forma online, pelo site, segui o passo a passo, né? Para mim é um documento que não pode faltar na minha carteira por eu ser atleta. Sou moleque com deficiência física, atleta e moro em Brasília. Mas eu tenho sempre que estar na estrada viajando. A jornalista Adriana Takassi já possui a CNH digital e acha bastante prático ter o documento no celular. Uma das grandes vantagens é que no mesmo documento você já tem o CPF, você já tem o seu RG, seu endereço e pode ter até o seu tipo sanguíneo. Dos mais de 3.600 serviços disponíveis hoje no portal gov.br, 58% já são online. A meta da nova estratégia de governo digital é digitalizar 100% dos serviços públicos até o final de 2022. Economia para o governo e para o cidadão. O serviço digital é em média 97% mais barato que o mesmo serviço oferecido por um canal presencial. Esses 800 serviços geraram uma economia de 2 bilhões por ano.